Outra não é, tá ligado? Só que a outra é muito foda, muito linda, tá ligado? Mano, eu juro pra você que eu tô tailando a Irelia e pra mim ela não mudou nada, pra mim ela tá sem skin. Que? Tá a mesma coisa. Mas é porque eu não jogo com boneco, né, mano? Mas sei lá, pra mim, ela tá normal, nada demais, só o cabelo dela mudou. Será que é doidura minha? Se pá, mas esse skin deve ser mó brava. Não, é porque a, tipo assim, quem joga sente a diferença, quem não joga não sente o problema não. É, é que eu não jogo mesmo, mas... Mas tem um jeito de eu usar uma skin foda e tu não vê mesmo, pô. Que aí eu evito.